E aí galerinha, beleza? Nerdstone aqui trazendo mais vídeos de Faction Sombrio pra vocês. E hoje o bagulho vai ser louco, mas primeiramente eu queria deixar bem claro que eu não fiz essa intro com intenção de ofender ou zoar ele. É pra ser uma homenagem com respeito, tá? Pra quem não entendeu. Tipo assim, eu tava pensando, como que eu vou fazer uma intro zoeira, véi? Com esse clima todo. Eu tava sem ideia, aí eu lendo os comentários, vi que uns carinha comentaram lá, eu adaptei e acho que ficou legalzinho. Mas agora a gente vai pra uma outra notícia triste, só que aqui no servidor. Eu preciso falar ou vocês conseguem adivinhar? Nossa base foi invadida. Tá tudo quebrado aqui ainda, a galera até consertou um pouco aqui porque tava escorrendo água por tudo. Só que a base tava inteiramente explodida e não é simplesmente uma invasão. É uma longa história. Senta aí, pega uma pipoca porque já vai começar. É, na verdade, eu não tenho vídeo da invasão, tá? O que eu queria falar pra vocês é que eu cheguei aqui no servidor, já tinha invadido nossa base, não tinha ninguém online. Na verdade, até tinha um ou dois caras quando eu entrei. Só que eles também entraram depois que nem eu, ou provavelmente estavam a FK lá na VIP e não perceberam que estavam invadindo. Quando a gente chegou aqui na base, tava toda destruída. A gente perdeu alguns spawners de XP, não todos. E não foi só isso. A base aqui de cima, que tinha poucas camadas, eles conseguiam invadir sem ninguém online. Já a base de baixo, tinha mais camada, né? Então demandava mais tempo. E por muita sorte, cara, eu cheguei. Eles deviam estar quase entrando. Aí eu chamei a galera toda aqui da facção lá no Discord. O pessoal começou a entrar, liguei o gravador, fui correndo lá defender, tentar atrasar eles um pouco. Primeira coisa, a gente tampou a entrada, né? Ficou dentro do buraco do canhão. Aí eles não conseguiam vir bater na gente. Isso aproveitou e tampou tudo ali dentro. Já ficou mais suave. Não tava tão perto dos spawners de slime. Tipo assim, spawner de XP, a gente tá cagando pra isso, né? Até por isso que não tem quase proteção lá. Porque vale bem pouco. Mas os spawners de slime, cara, é a coisa mais valiosa que a gente tem. Se você for fazer a conta, tem uns 350 spawners. Vezes o preço da VIP, né? Que é 300 mil. Arredondando pra baixo. Vai dar mais de 100 milhões em money. Então é tipo muito valor. Ele tava tudo colocado na base. E a gente vacilou por um descuido. Ninguém tava cuidando deles. Quase que os caras invadiu sem a gente defender. Não que isso seja errado, tá? Os carinha tão certo. Viram que a gente vacilou? Bora aproveitar e invadir. A minha facção também já invadiu facção assim. O que eu não apoiava era deixar em combate até de madrugada. Que daí você forçava, né? O inimigo a ter que sair e deixar os spawners. Eu acho isso aí um antijogo. Mas quando o cara esquece os spawners na base, aí tá valendo tudo, tio. Pode invadir à vontade. E foi justamente isso que eles fizeram. E por muito pouco, a gente não faliu. Eu tava editando o vídeo. Aí eu terminei. Entrei no servidor. Nossa, se eu tivesse me empolgado um pouquinho mais pra editar o vídeo. A cagada tava feita. Como vocês podem ver, tinha muitos carinha. Tipo, os inimigos se reuniram ali pra valer, velho. Não era uma invasãozinha qualquer. E a gente botando um monte de badge ali na frente do canhão. Gente distraindo eles em PVP. E eles com repulsão 3 jogando a gente pra longe pra não fazer camada. Aí depois eu fui lá no canhão tentar explodir. Os caras não deixaram. Consegui entrar. Botei o creeper. Acendi. Os caras me jogaram pra cima com repulsão 3 e matou o creeper. Deu ruim. Não deu certo a missão. Tava cheio de nego ali dentro. Aí eu vi que o canhão tava em zona livre. Mas não dava pra claimar. Eu tava em combate. Então eu fui ali entupido e bad shock por dentro e na frente. Aí começou a fuga, né? Os caras tudo pistola correndo atrás de mim. Eu sem passos profundos. Tive que usar o lançador pra fugir. Entrei dentro de um outro canhão que tava ali dando bobeira. Me trapei tudo e fugi. Depois eu voltei, mas não tive a mesma sorte. A Capiroto decidiu bugar, sei lá por que motivo. Comi várias vezes e... É. Isso mesmo. Mas não tem problema. Dei ter pé ali na facção, a gente trapou um cara. Dropou ele e depois foi lá na arena. Tinha muito, nego. Deu um PV pensando. Até que meio desigual, porque pra cada um da gente tinha os três deles. Ainda bem que a gente tinha vantagem de construir, então ajudou um pouco. E teia pra lá, e bloco pra cá, e trapas maluco, e DJ solta o som. E teia pra lá, e bloco pra cá, e tira pra cá, e tira pra cá, e tira pra cá, e tira pra cá. E tira pra cá, e tira pra cá, e tira pra cá, e tira pra cá. E morreu. Depois daquele PV pensando, percebi que a base tinha saído de ataque, né, porque eu tampei tudo o canhão deles. O buraco da base tava tampado pra evitar que eles fossem no creeper e o resto. Aí foi só tirar os spawner, porque tipo, a base tava toda cagada. O nosso poder tava baixo, e eles podiam querer continuar invadindo. Mas agora já tá tudo suave, a galera já tá farmando aqui de novo. Aqui fora a gente já começou a arrumar, mas ainda falta pôr os vidros. Aqui eu não sei como que tá a situação, tem que arrumar isso aqui também. Aqui dentro da lava também tem que arrumar essas bedrock, que tão toda errada. Ainda bem que eu tenho duas tesouras agora de 5 mil blocos, vai dar pra arrumar bem fácil. Aqui também tá cheio de bloco. Tem que deixar a arena lisinha aqui, né, tudo certinho, bonito de novo. Se bem que se comparar com isso daqui, a nossa arena, cara, é 10 barra 10. Você vê alguns bloquinhos errados, mas compara, cara. Tem gente me dando flechada. Olha isso pra isso. Meu, cara, que favela que esses caras tão fazendo ali. Misericórdia! Eu já chamaria isso aqui de um bioma, porque é onde acaba o claim. Dá pra ver certinho a reta da favela que a galera faz e vai até lá em cima. Falando nisso, a gente tem bastante de poder agora. Então eu poderia claimar mais. Mas é melhor ir voando aqui baixinho, porque quando acabar o claim, eu vou perder meu fly. Prontinho, agora vai ficar mais difícil dos caras invadir quando a gente tiver offline. E tem gente tirando o PVP aqui embaixo. Quem que é? Não tem ninguém na minha facção. Então eu não vou atrapalhar o duelo deles, que parece justo. Eles tão metade full dima, metade full ferro. Inclusive eu vou limpar a arena aqui pra eles terem um local mais bonitinho pra se matar. Eu sei que eu não devia estar gastando tesoura com isso aqui, mas tem madeira, tem bloco. Tô com preguiça de usar várias ferramentas. E é pra isso que serve, multi-ferramenta pra usar em qualquer ocasião. Agora eu tenho 10 mil blocos, então tem de sobra. Eu posso usar e abusar. Quer dizer, é abusar não, né? É só usar. I know I'm not alone É... Gostei da homenagem do cara, até trocou a skin dele, escreveu ali na camisa. Mas agora chegou a hora do entretenimento, e hoje vai dar pra comprar 6 caixas. No último vídeo, vocês tão ligado que eu dei muita sorte. Só veio item bom. Opa! Acho que hoje vai se repetir, hein? Ontem eu também comecei ganhando o bloco de redstone. Que é um item super bom, né? Geral já tá sabendo. É claro! Agora podia vir 5 poder máximo, igual ontem. Um pé que não tem um valor alto, então é ruim. 5 bolas de fogo é bom. É, tá variando. Um item bom, um ruim. Um bom, um ruim. Agora vai vir algo bom. Vamos ver. 100 levels de XP. Olha aqui. Nossa, isso aqui vai dar pra encantar e reparar muito. Caraca, onde que eu vou guardar tanta bola de fogo? Olha esse baú 4. Não bota medo nas inimigas? Nossa, isso aqui faz um estrago. É, realmente. Mas galera, é isso aí o vídeo. Eu vou ficar farmando money aqui, porque isso aqui que os caras estão me mandando é uma micharia. É verdade. Os carinhas são ligeiros. Eles veem que eu tô abrindo caixa. Já adivinham que eu tô gravando. Mas eu vou encerrar a gravação agora. Então já vai deixando o like. E muito obrigado por assistir até o final. Valeu, fulanois. Tchau. 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 Tchau.